Com a minha idade, ninguém acredita que continuo a trabalhar, reformar-me. Nunca. A vitalidade que tenho por dentro. Quero que se veja. Golden Age Creme FPS com células nativas de piónia para reativar a luminosidade. Vejo a minha pele radiante. A idade perfeita. A minha. Golden Age Creme FPS de L'Oreal Paris. Porque nós merecemos.